É dia de a gente consertar essa Wilson que a gente ganhou de presente, ela e mais algumas que estão ali E nesse videozão, vou mostrar pra vocês que dá pra consertar ainda uma bolinha, essa que é uma Wilson antiga tá A gente vai ver aqui, a gente vai encher ela primeiro, pra poder ver se não tem Pra gente ver se a gente consegue ver o defeito dela, se a gente não conseguir, a gente tem que abrir ela pra poder descobrir Então, bora encher aí e vamos ver o que que vai dar Então, primeiramente, o primeiro passo que a gente vai fazer é encher essa bolinha Pra ver o que que tá acontecendo, se ela vai esvaziar rápido, se ela não vai Às vezes nem fura ela tem, a gente tem que olhar, né? Então, bora pra gente ver O biquinho dela é bem aqui, ó, aqui é o biquinho dela, o buraquinho do bico dela E eu apertando aqui, eu tô vendo que ele tá aqui ainda no lugar Então a gente vai fazer esse teste aí, então vamos encher ela, tá bastante tempo assim Ela tá até, ela apanhou até essa forma, dessa forma que ela tá aqui Mas a gente vai encher ela pra poder ver Então, partiu Partiu, não tem segredo, é usar uma bombinha com um biquinho de encher bola A gente vai colocar aqui e vai encher Então, bora encher pra gente saber Eu enchi ela, eu já descobri aonde é o defeito, ó, bem no bico, ó Escuta pra vocês, ó Ó Então, ela tá vazando bem no bico Então, provavelmente aqui o que aconteceu, o bico ressecou Ela foi jogada fora Vamos ver se a gente tem um bico pra substituir esse daqui Partiu Eu tenho aqui, ó, meu último biquinho de câmara Aí pra vocês verem, ó, como é que é, tá? É o último que eu tenho aqui E esse aqui, vamos ver se é o mesmo modelo dessa câmara de ar Tá? Tem isso também Então, vamos abrir essa bolinha E ver se esse biquinho vai servir aqui Se ele servir ali, já era, fechou A gente coloca esse bico lá E aí, consegue arrumar ela Se não servir, a gente deixa ela esperando Até conseguir um biquinho pra ela Então, bora, partiu Abrir a bolinha agora O processo que você já sabe Com um estiletinho, tá? Uma faquinha que você tiver de que corta A gente vai fazer um cortezinho pra cima Outro cortezinho pra baixo Ou pro lado, pro outro Tanto faz Ou pra cima, pra baixo aqui também Não importa o lado Você fizer o corte A gente vai fazer o cortezinho Pra poder soltar a câmara de ar, tá? Então, vou fazer o cortezinho aqui E já mostro o próximo passo pra vocês, tá? É apenas um corte Um pra um lado, um pro outro Pra gente poder liberar a câmara de ar Esse cortezinho, vale a pena lembrar Que é somente no couro da bolinha, tá? Não é pra pegar na câmara de ar Somente no couro Então, bora Aqui, ó Fiz um cortezinho pro lado Um cortezinho pro outro, tá? Bem simples Bem tranquilo Agora, ó A gente descolar O couro do bico, tá? Do bico da câmara de ar Então, vamos fazer essa parte agora Então, rapaziada, ó Seguinte, ó Cortei aqui Com o césil Fiz o corte Peguei uma chavinha de fenda E entrei com ela aqui de baixo, tá? Pra ir soltando o couro, ó Ó, então soltei o couro Ó, meu dedo passa aqui, ó Soltei o couro Da cama de ar Só que essa cama de ar Ela tem um envolvimento de pano Tá vendo, ó As linhasinhas de pano Então, ela não vai sair Nesse pequeno raso Que eu fiz aqui Então, eu vou aumentar um pouquinho o raso E vou fazer mais um raso pra cá E o outro pra cá E aí, eu esvazeio totalmente a cama de ar E aí, eu consigo tirar ela Então, bora fazer isso então Partiu O que eu fiz, ó Puxei a cama de ar Pra fora Dessa forma aqui, ó E agora, a gente já consegue tirar o bico Como que você tira o bico, Ferreira? Tem ferramatinha própria Só que eu não tenho Então, eu puxo ele Com esse alicatinho E eu garro aqui nele aqui, ó E puxo ele pra fora Então, eu vou puxar ele aqui pra vocês verem E vou tirar esse bico Dessa cama de ar aqui pra vocês verem E logo em seguida, a gente já vai colocar O novo bico aqui na cama de ar Beleza? Então, bora puxar E aqui, ó É sem seguir A gente vem com o alicate aqui, tá? Pega o alicate Sere ele aqui, ó E vem tirando o bico Dessa forma, tá? Vou fazer ele aqui com cuidado aqui Pra não arrebentar o bico E já volto com vocês, ó Dessa forma Aí, rapaziada Dá pra vocês verem, ó Tirei, ó O bico no lugar Olha aí como é que ele saiu A parte de cima dele Arrebentou todo Por que tá ressecado, né? Então, agora a gente vai colocar O novo bico Aí, ó Buraco aí, ó Então, botar o novo bico no lugar E pra colocar esse bico aqui, ó Eu faço o seguinte Eu pego um pouquinho de detergente Tá? Um pouquinho Pego um móio com o dedo aqui, ó Se quer detergente E passo aqui, ó Em volta Tá vendo, ó Pra poder dar uma escorregada Pra não ficar tão ruim De colocar ali Porque é borracha Com borracha agarra muito Então, vou colocar ele aqui Pra colocar, a gente Coloca, posiciona ele aqui Dessa forma Como vocês estão vendo aqui Vem com o alicate agora Empurra essa borda aqui, ó Vendo essa borda aqui, ó Tá dando pra vocês verem, ó Pega essa borda Empurra ela pra dentro da bolinha Beleza? Depois que você conseguir empurrar ela todinha Já tá pronta aí, então A bolinha Então, bora fazer isso Ó, biquinho no lugar Vocês acompanham aí Agora, ó De a gente saber Se deu certo, né Vamos encher ela Pra gente poder ver Partiu Rapaziada, ó Então, beleza Enchi ela Deu um ar bem bacana nela Não vazou nada Agora, ó A gente fechar A bolinha de volta, tá? Então, vamos juntar Todas as partes aqui E fechar ela Pra ficar top Então, vamos fechar ela E já mostro pra vocês aí O resultado final Dessa Wilson Beleza? Então, partiu E, rapaziada aí, ó Wilson Pronta Pronta Enchi ela Acabei de colar Enchi ela Deixa eu bater ela no chão Pra vocês verem aqui, ó Deixa eu levar ela aqui, ó Aí que top, ó Então, recuperada Essa aqui é o modelo antigo Eu falei pra vocês E tem ainda várias ali Pra gente poder consertar Essa aqui foi a primeira Então, tá salva aí Ela tá com esses desgastes aqui Mas, infelizmente É uma bolinha antiga Que foi muito usada, né Até não dar mais E tá aí recuperada aí, ó Wilson Beleza? Então, gostou do vídeo Deixe seu like Segue nós aí Que ainda tem várias bolinhas aí Pra gente poder consertar Tamo junto E até o próximo vídeo Fui!